Oi pessoal, tudo bom? Então, essa é a minha segunda tentativa de fazer esse vídeo, que só agora que eu percebi que eu não tinha apertado o REC, ou enfim, eu apertei o REC, mas depois apertei o STOP e eu não tinha visto, então vamos lá. Esse vídeo é falando sobre o lançamento do livro Quem é Você, Alaska, do John Green. E sim, esse daqui é a edição brasileira do livro que eu tanto falei, que é o Looking for Alaska. Primeiramente, vamos começar falando da editora que publicou Looking for Alaska, que foi a WMF Martins Fontes. Ai, Tchê, mas você não tinha falado que não ia ser a Martins Fontes que tinha publicado o livro? E o que aconteceu? Eu mandei e-mail, eles responderam que não detinha os direitos do livro a Martins Fontes, a editora Martins Fontes. Só que parece que existe a editora WMF Martins Fontes, ou seja, eu acho que são duas editoras separadas que não têm acesso um aos títulos da outra. Então, por isso que eu acho que houve esse desentendimento. Respondido essa questão, nós vamos agora ver as questões que a maior parte das pessoas ficaram falando comigo, para mim, quando eu postei no Titspeak, a capa do livro, que é essa aqui, que muita gente não gostou. Eu também não gostei, quando eu vi da primeira vez. E vamos lá. Diferentemente da capa original, que é essa daqui, que não é uma capa, oh meu Deus, eu preciso ler esse livro. Uma capa diferente, legal, uma vela se apagando, nada demais. E essa daqui, que é a minha capa favorita, de look into Alaska, que é a edição inglesa. Aqui tem essas florzinhas aqui, que você só vai entender o significado quando terminar de ler o livro. E tem o subtítulo de três frasezinhas, que é o mesmo que tem aqui, que é o primeiro amigo, a primeira garota e as últimas palavras. Então, a maior parte das pessoas achou a capa feia, a garota não tem nada a ver com a Alaska e tudo mais. Quando eu falei, comecei com a garota da editora, eu falei com ela, cara, o que eu acho em relação à capa, assim, não acho que a garota tenha muito a ver com a Alaska. Eu até critiquei que a garota não fez sobrancelha e tudo mais. O que eu achei ruim é que, tipo assim, eu quero muito que as pessoas leiam o John Green, leiam esse livro, pra saberem, pra entenderem como eu me sinto em relação a ele, porque eu falo tanto desse livro, porque eu acho que é um livro tão bom, tão especial. E quando eu vejo, tipo assim, que não é uma capa que solta os olhos, não é uma capa, tipo assim, caraca, que vontade enorme de ler esse livro, entendeu? Então, muita gente me disse isso. Etienne, legal, vou ler o livro porque você tá me recomendando, mas não achei, não gostei da capa nem do título. Foi o que me falaram na maior parte do... Relação ao título, quem é você Alaska? Hoje, eu tô acostumada já com o título, já passou o quê? Uns dois ou três dias, e eu já me acostumei a ficar falando quem é você Alaska. Mas de início, eu achei o título, sei lá, estranho, diferente demais. Tem a ver com a história? Tem, e muito. Mas um outro, porém, do título que muitas pessoas falaram foi a questão do Alaska com C e não Alaska com K. Na narrativa do livro, quando você lê, você vai entender que o nome dela deriva do Estado americano, Alaska. Então, como o Estado americano, Alaska, aqui no Brasil a gente escreve com C, eles optaram pela tradução com C. Não, eles fizeram, não fizeram aquela tradução estranha, tipo, mudar James pra Tiago. Não, eles simplesmente trocaram a letra porque tem um sentido pra isso, é contundente. Eu achei totalmente normal eles tomarem essa atitude. Tá, aí o livro é assim, capa, nome, subtítulo, o nome do John Green aqui em cima, aí a gente vira, aí tem aqui, o livro já foi traduzido pra mais de 15 idiomas, tem uma citação do livro, que é a citação mais famosa, que é, se as pessoas fossem chuva, eu era garoa e ela era um furacão, que eu adoro. Então, a sinopse do livro, e aqui embaixo o que K. L. Gold falou sobre John Green e sobre o livro, que é, John Green escreveu uma história vigorosa que mergulha de cabeça no labirinto da vida, do amor e dos mistérios do ser humano. Este é um livro que tocará a sua vida, então não leia sentado, levante-se e dê um passo em direção ao grande, talvez. Lindo, maravilhoso, que eu te escrevi aqui. Aqui na orelha de trás, a gente tem outros títulos da editora WMF, e aqui na orelha da frente, a gente tem um pouco mais sobre John Green, falando da... um pequeno resumo sobre ele, onde que ele nasceu, etc. Abrimos o livro e temos Quem é Você Elástica na primeira página, abrimos novamente e temos Quem é Você Elástica, o nome, editora e tradução, nome do tradutor. Igualmente na edição americana e hardcover, a gente também tem essa Quem é Você Elástica grande, Looking for Elástica aqui grandão, aqui grandão também. Então, eu tomei por base aqui, eles tomaram por base a tradução pro livro da edição americana do hardcover, porque, diferentemente aqui, eles não têm... a edição inglesa não tem esse Looking for Elástica grandão nas duas páginas, eles só têm aqui esse Looking for Elástica com a florzinha, e aqui também o Looking for Elástica logo na primeira página, também com a florzinha. E... tá, continuando. Aí a gente tem aqui... os agradecimentos dele e tal, e aqui a gente tem um antes escrito em branco, no fundo cinza, que é a mesma questão aqui do Before, do hardcover americano, que também é escrito no fundo cinza. Ai, Tien, legal, a diagramação ficou legal, a capa ficou legal, a tradução ficou legal, o que você achou relacionado a isso? A única ressalva que eu tenho em relação à tradução é uma só, e eu acho que algumas pessoas vão me entender, outras não, enfim. Não é nada em relação, ó meu Deus, que drama, ó, mudou muito, blá 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 blá. Não é isso, gente, isso não impede ninguém de ler o livro, então é só uma ressalva minha, tipo assim, eu achei diferente, estranho. O Miles, que é o protagonista da história, ele sai da Flórida e vai pra Alabama pra esse internato. Lá, ele, quando conhece os amigos e tudo mais, o Chip, que é o coronel, o apelido do Chip, que é o coronel, chama o Miles de Bud, que é a palavra que é inglês. Aqui, o tradutor optou por chamar, traduzir Bud pra gordo. Eu não entendi, tipo assim, eu vou ter que ler pra ver se reler, porque faz um tempo que eu li esse livro, então realmente eu não sei se tem algum paralelo com essa tradução. E Bud, eu procuro na internet, não tem nenhuma tradução literal pra essa palavra. Eu não sei se talvez seria melhor ter optado por deixar Bud em inglês. Mas, enfim, não é uma coisa que, tipo, ó meu Deus, é uma calamidade, vai me impedir de ler o livro. Não. E outra coisa que eu tenho que falar, antes de tudo, é que, independente de capa, nome, etc, você lê um livro pelo conteúdo. E o conteúdo é maravilhoso, gente. E quando eu falo, tipo assim, não tô puxando o saco de ninguém, é que, tipo, poucas pessoas escrevem como John Green, e estilo, quando a gente fala de tradução, uma tradução tem que ser bem feita, logicamente, senão você perde parte do estilo, da narrativa do autor. Então, quando eu li, eu li alguns trechos já, principalmente no final, em algumas partes que eu acho importante, tipo, a última cena do antes e a primeira do depois, eu achei a tradução simplesmente ótima, permaneceu todo o contexto, o original do livro, e permaneceu o estilo profundo e único que o John Green tem. Então, é... Eu acho que vocês vão amar, mesmo, a tradução que foi feita aqui pelo Rodrigo Neves. Tá? De parabéns, Rodrigo. É... Evidentes de achar, ah, a capa é sem graça, ou não gostei do nome, mas leiam. Você vai falar assim, caraca, Tchene, eu adorei, você realmente tava certa. É tudo isso mesmo, que você e a Bel, e a Iris, e todo mundo ficou falando desse livro. E a Iris foi uma pessoa que, por exemplo, gostou da capa, e a Bel também adorou a capa, enfim. É relativo pra caramba essa questão de capa, gente. Muito relativo. Então, agora, só pra finalizar, eu acho que eu já expliquei tudo em relação ao livro. Ah, tá, só pra deixar algumas dicas aqui. O livro vai ser lançado já 15 de dezembro, primeira quinzena, né, de dezembro agora. O livro, o preço de tabela do livro é 38 reais. Eu fiz uma pesquisa super rápida na internet, no Busca Pé, no Multifaro, e só tá construindo uma livraria pra encomenda, né, porque como ele só vai ser lançado dia 15, ainda tá dando 10 dias, porque hoje é dia 5, tá dando 10 dias de encomenda, de prazo, mais um dia pra transportadora. Caso de transporte, só tá vendo a livraria da travessa e tá pelo preço de tabela de 38 reais. Agora eu não sei se vai ter promoção, enfim, submarino, americana, sarai, vocês sabem como é que funciona, a gente nunca sabe quando tem alguma promoção boa, mas sempre podemos recorrer pra cupons de desconto. Yay! Então, além disso, é claro, estamos no final do ano, então você pode pedir o livro do Papai Noel, pode pedir pro Amigo Oculto, pode pedir de presente de final de ano, enfim, pode pedir o livro pra qualquer pessoa e leiam. Eu não posso esquecer, é claro, de agradecer ao Felipe que me enviou o livro. Obrigada, Felipe, Felipe do Marketing, do Marketing, da Editora WMF. Eu não posso deixar de agradecer, é claro, a duas pessoas da Editora WMF que foram super simpáticas e prestativas nas minhas reações a respeito de quem eu vou ser alasca, que foi a Márcia Leme, que foi a pessoa que cobriu a editoração do livro. Então, obrigada, Márcia, por responder todos os meus e-mails super prontamente e você foi super simpática, muito obrigada mesmo e também obrigado, Felipe, por me ceder a sua cópia de quem eu vou ser alasca pra poder ler e resenhar, enfim. Obrigada, editora, por estar publicando também esse livro do John Green e espero em breve outros porque esse é um autor muito bom e merece ser lido. Agora, só pra finalizar e deixar com vocês com gostei de Quero Mais, até que me saí bem nas questões de múltipla escolha do tipo qual tempo verbal se encaixa melhor na frase, mas a questão discursiva em Le Petit Prince qual o significado da Rosa me pegou um pouco desprevenido. Se eu tivesse lido Pequeno Príncipe em francês ou em qualquer outra língua, acho que a pergunta teria sido bastante fácil, mas infelizmente eu tinha passado a noite embebedando o coronel. Então respondi, ela simboliza Lemur. Ela simboliza o amor. Madame O'Malley tinha nos deixado uma página inteira para responder a questão, mas eu achei melhor resumir tudo em três palavras. Eu estava acompanhando as aulas só pra tirar um bem menos, não preocupar com meus pais, mas a verdade é que eu não estava lá muito interessada naquilo. O significado da Rosa, pensei, quem se importa? Qual o significado das tulipas brancas? Eis uma pergunta que valia a pena responder. Legal? Gostaram? Enfim, leiam. Super indicação, gente. Quem é você, Alaska? De John Green. Editora WMF Martins Fontes. Peçam pro Papai Noel. Beijo, fui.